Somos mais do que só vilã das artes, do que um postul bonito Bem mais do que nas pedras do castelo possa estar escrito Temos um clube com décadas de história, que o povo guarda na sua memória O CDC está no coração, é nosso favorito Quando os amarem eles entram então, com a bola ganha vida Os nossos tocadores de violino animam a partida Com o apoio da bancada cheia, o adversário está na nossa teia E ele senta a arte de cerveira a cada investida Contar conosco, cerveira Cantar-nos todos, cerveira Porque o teu gozo e o pelo, pois meu dor É seu orgulho no peito do trolho e do doutor Sobre o olhar do servo Só há um vencedor Os nossos carregadores de piano entram em ação Levam o jogo às costas com toda concentração Todos sentimos o arrepio Quando a vitória está por um fio Porque os pequenos também ganham Diz-me o meu coração Contar conosco, cerveira Cantar-nos todos, cerveira Porque a vitória Porque a tua vitória é obra de dinheiro Sim És a ponta do martelo do carpinteiro Sim Com o olhar do servo Só há um vencedor Somos bem mais do que figurantes Segundo as personagens Somos filhos do rio milho E nas suas margens Não damos nunca mão à palmatória O CDC só pensa na vitória Nossa palavra vale muito mais Do que mil imagens Contar conosco, cerveira Cantar-nos todos, cerveira Teu suor corre na face do agricultor Sim És a sua colheita obra do pintor Sim Só há um vencedor Pega-nos na ilusão Vamos tornar-la a badeira Vamos ser a voz do cego No Rafael Pedreira Cerveira Cantar conosco, cerveira Cantar conosco, cerveira Porque o teu gozo vai viver o teu escredor És o orgulho no peito do tronho e do doutor Cantar conosco, soleira Cantarmos todos, soleira Porque a tua vitória é obra de ginense És a conta do matelo do carpinteiro Cantar conosco, soleira Cantarmos todos, soleira Deu-se a obra na face do agricultor És a sua colheita obra de pintor Sob o olhar do seu Sou a um vencedor Somos bem mais que só vila das artes Só que um pistola bonito Sob o olhar do ser você de ser nosso favorito